O feriado municipal de Óbidos é celebrado a 11 de janeiro, comemorando assim a tomada de Óbidos aos Mouros, neste dia pelas hostes de Dom Afonso Henriques, no ano de 1148. Iniciamos assim com a atribuição da primeira medalha de mérito municipal ao jovem Diogo Cairos Câmara, campeão mundial de motonáutica. Recebe a medalha Diogo Câmara, entrega a medalha o Sr. Vereador Pedro Félix. Esta medalha de mérito é sobretudo sobre a luta, a tentativa de um percurso humilde, mas com muito profissionalismo, e agradeço a todos os meus amigos, familiares, e a todos aqueles que colaboram com a minha equipa. Sem eles isto não era possível. David Safadinho, campeão mundial de matraquilhos, da categoria Júnior. O David, por motivos profissionais, não pode estar presente, mas recebe a medalha os seus pais, Tiberio Inácio e Olívia Safadinho. Entrega a medalha a Sra. Vereadora Margarida Reis. Rui Rodrigues, pianista cor-repetidor na Comis Opera de Berlim. Nasceu a 12 de junho de 1988. Rui Rodrigues é um jovem maestro e pianista de Óbidos. Por motivos profissionais, o Rui não pode estar presente, recebe a medalha o seu pai, professor Carlos Orlando. Entrega a medalha o Sr. Vereador José Pereira. Primeiro, dizendo que o Rui ficou muito contente com esta iniciativa da Câmara Municipal. Segundo, eu encontro-me aqui com a minha mulher e queremos manifestar não só a nossa alegria pelo nosso filho Rui ser reconhecido na comunidade local, como manifestar a nossa gratidão. Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos, selecionador nacional. Recebe a medalha Fernando Santos. Entrega a medalha o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Engenheiro Humberto Marques. E eu peço, quebrando mais uma vez o protocolo, mas também me sinto em família, que o prémio seja entregue também pela Sra. Ministra da Coesão Territorial, professora Ana Brunhosa. Eu aprendi muito, muito, muito com todas as pessoas daqui, velhos, novos. E, portanto, isto marcou para sempre a minha vida. E depois também aquilo que é a minha relação pessoal, de amizade com agentes desta terra. E por isso eu quero lhe dizer, Sr. Presidente, que já tive algumas honras que na realidade me orgulharam, me deixava muito orgulhoso, obviamente, todas elas, mas quero lhe dizer que esta tem um significado muito, muito especial para mim. Porque esta é verdadeiramente a minha terra. E quando na escola alguns colegas meus das Caldas tinham ciúmes de mim, porque eu era o único que era conhecido pelo Caldas, eu sempre dizia, eu não sou das Caldas, sou das Guerras. Obrigado.